Olá, amados irmãos e irmãs de Cristo, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Aqui está este gráfico e aqui nós vamos estudar neste vídeo sobre a genealogia do leão da tribo de Judá e do leão da tribo de Dan. Então aqui temos Adão, o primeiro homem da terra e aqui começa a linhagem bíblica aqui de Adão. Então o primeiro homem da terra pecou contra o nosso grande Deus Todo-Poderoso. Então no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, tem a promessa da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e a serpente morderia o cacunhá da descendência da mulher, o qual foi Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ali ele estava esmagando a cabeça da serpente e a serpente mordendo o cacunhá de Cristo. Então, neste vídeo nós vamos falar sobre a linhagem bíblica. Aqui temos Noé, aqui dois mil anos depois de Adão. Então, Noé, da primogenitura de Adão, da linhagem de Adão, foi escolhido por Deus para pregar a salvação para o tempo do povo antes de Diluviano. Então, Deus escolheu Noé porque exatamente Noé era da linhagem de Adão. Então, é muito importante nós entendermos a questão da linhagem porque tem tudo a ver com a salvação. Então, aqui nós temos Jacó. Jacó, nós sabemos que foi o patriarca. Jacó. Então, antes de Jacó foi Isaac e antes de Isaac era Abraão. Então, Deus fez o conserto com Abraão. E disse que em ti será bendita toda a família da terra. Então, aqui nós temos Jacó. Jacó, aqui teve duas mulheres, Lia e Raquel. Então, a linhagem, quando chega em Jacó, se divide em duas. Porque pela primeira mulher, a linhagem continuou por Judá. Judá foi o primogênito de Jacó pela sua esposa Lia. Então, e Dan foi o primogênito de Jacó pela sua esposa Raquel, a qual ela deu a sua serva para Jacó para dar um filho para ela. Então, Dan, primogênito de Jacó pela segunda mulher, Raquel. Então, aqui tem duas linhagens, a linhagem de Judá e a linhagem de Dan. Então, é muito importante nós entendermos isto, porque são duas tribos que se parecem muito, porque trazem salvação para o povo de Deus. Na linhagem de Judá, Davi trouxe salvação para Israel, matando Golias. E na linhagem de Dan, Sansão, trouxe salvação para Israel, livrando-os dos filisteus. Então, é muito importante. Então, vamos falar aqui da linhagem de Judá. Davi foi o simbolismo do leão de Judá. Matou um leão com suas próprias mãos. Então, ele não foi o leão de Judá, foi o simbolismo. Porque o verdadeiro leão de Judá, da tribo de Judá, foi Cristo. É Cristo, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Então, aqui, pela linhagem de Judá, Cristo, ele é o último homem. O último homem, ou seja, o filho de Adão, o filho do homem. O filho de Adão, pela linhagem de Judá, é Cristo. Então, agora vamos falar da linhagem de Dan. Aqui, nós vimos que Sansão foi o simbolismo do leão de Dan. Sanção matou um leão com suas próprias mãos. Igual Davi matou um leão com suas próprias mãos, também Sansão matou. Mas, Sansão, ele não foi o leão de Dan. Ele não foi o leão da tribo de Dan. Foi o simbolismo. O verdadeiro leão da tribo de Dan é Elias Jó Anã. Então, é muito importante. Sansão trouxe salvação para Israel, como Davi trouxe salvação para Israel também. Davi matando Golias e Sansão livrando Israel de Filisteus. Quando Cristo veio, ele trouxe salvação para o mundo. Ele é o nosso salvador. Neste tempo, o mundo estava fazendo quatro mil anos. Então, é muito importante nós entendermos a questão da primogenitura. Porque é muito importante. Porque na primogenitura tem chamado muito grande. E na primogenitura veio o Cristo, o qual nos salvou dos nossos pecados. Trouxe a salvação para o mundo, morrendo na cruz do Calvário. Por isso que é importante nós entendermos a questão da linhagem. E na linhagem de Dan, como Sansão trouxe salvação. E aqui, na linhagem de Dan, o leão da tribo de Dan, Elias Jó Anã, a raiz de Sansão, o filho de Sansão. Ele trará, mediante o poder de Deus, trará salvação para os habitantes destes últimos dias. Como? Deus usará o leão da tribo de Dan, para que salva o seu povo da apostasia dos últimos dias. Salvará o seu povo do engano, que a besta e a sua imagem mergulhará o mundo nesses últimos dias. Então, nós vimos aqui quando Noé, Noé foi o que pregou a justiça, pregou a salvação e salvou o mundo. Ou seja, Deus salvou oito pessoas no tempo de Noé. E o mundo foi salvo com oito pessoas. E hoje existe oito bilhão de pessoas. O servo de Deus, Noé, neste período, que foi fiel e ficou descendente. E hoje está o mundo com oito bilhão de pessoas. Então, assim como Noé salvou o mundo antes de Viviano, assim também Elias Jó Anã salvará o mundo da apostasia final, do engano da besta e da sua imagem. Claro que tanto no tempo de Noé foi Deus que salvou, e claro que também agora, no tempo da última grande obra, quem salvará é Deus. Ele usará o seu servo para ser o líder dos cento e quarenta e quatro mil. Então, neste período, nós estamos vivendo seis mil anos da história da Terra. Nós já estamos dentro dos seis mil anos. Logo, logo, o mundo completará seis mil anos. Então, isto que é importante nós entender sobre a questão da linhagem. E eu quero deixar bem claro sobre a questão de Judá e de Dan. A benção de Jacó para Judá, Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Foi quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, ele subiu da presa. Leãozinho não significa filhote de leão, mas sim leão de guerra. Por quê? Não é leão velho, mas sim leãozinho, leão novo. Leão significa rei, Cristo é rei. Mas, as mesmas palavras que Jacó disse para Judá, Judá é leãozinho. Moisés disse para Dan, em Deuteronômio capítulo 33, verso 22. Dan é leãozinho, saltará de bazão. Ou seja, também Dan é leãozinho, como Judá é leãozinho. E aqui saltará de bazão, aqui na última grande obra, a qual será realizada agora nos últimos dias. Como também a benção de Jacó para Dan, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Ou seja, Dan será livre sobre os 144 mil. Esta última grande obra de Deus aqui na terra. Interessante também que Jacó disse para Dan, Dan, a tua salvação espero, ó Senhor. Dan foi também uma tribo escolhida por Deus para trazer salvação também. Assim como Davi e Cristo trouxeram salvação, Davi trouxe a salvação para os israelitas, livrando os israelitas de Golias. E Cristo trouxe a salvação dos nossos pecados para a vida eterna. Ele é o nosso grande salvador, ele é o nosso salvador, nosso redentor. Assim como Davi trouxe salvação, Sansão também trouxe salvação, livrando os israelitas das mãos dos filisteus. E assim também aqui Elias e Joanã trará salvação, livrando os 144 mil e a grande multidão da apostasia, que a besta e a sua imagem mergulhará os habitantes da terra neste grande engano. Então, Deus escolheu o leão da tribo de Dan, porque é o primogênito de Dan, é a linhagem de Dan, é o filho de Sansão. Então, por isso que Deus escolheu Elias e Joanã para estar na frente desta última grande obra de Deus aqui na terra. Lembrando que em Oséias, capítulo 11, verso 10, o Senhor bramará como leão nesta última grande obra. E seus filhos tremendos virão e se converterão ao nosso Deus. Então, claro que Deus bramará como leão na pessoa de seu servo, a pessoa a qual ela é, o leão da tribo de Dan. Então, Deus dará poder para o seu servo, para que o seu servo, com o poder do alto, se cumpra a profecia, a qual Moisés declarou Dan é leãozinho, saltará de Bazan. Então, é muito importante nós entendermos isso. Pela linhagem de Judá, o último homem foi Cristo, e pela linhagem de Dan, o último homem é Elias e Joanã. Ou seja, o último homem, o primogênito de Adão é Elias e Joanã. Então, pela linhagem de Dan, que se vai até Adão, e pela linhagem de Judá, o primogênito é Cristo, que se vai pela linhagem de Judá até Adão. Por que duas linhagens? É porque senão Adão ia ficar, este dois mil anos, depois de Cristo, sem primogênitura. Porque Cristo terminou ali a linhagem de Adão. Porque Cristo não teve filhos. Então, aqui terminou a linhagem de Adão em Cristo, pela linhagem de Judá. Então, Adão ficaria sem uma primogênitura. Mas, pela linhagem de Dan, então, o último homem, pela primogênitura de Adão, chega a seis mil anos aqui por Elias e Joanã. Então, esta é a verdade. É muito importante nós entendermos estas duas tribos, Judá e Dan. Lembre-se que somente nas terras de Judá e Dan tinham leão. Então, isto é muito importante, queridos irmãos. Então, aqui, em Elias e Joanã, será a restauração de Israel. Israel será restaurado, porque está escrito em Romanos, se a sua queda for riqueza para o mundo, e o que não será da sua restauração, se não vida dentre os mortos. Também, Isaías 27, diz que Jacó ainda lançará raízes, brotará e florescerá, encherá o mundo de frutos. Então, aqui, Jacó, pela linhagem de Dan, chega até em Elias e Joanã. Então, aqui, Jacó lançará raízes, brotará, florescerá, encherá o mundo de frutos. Então, isto é muito importante, nós entender este grande chamado que Deus fez a Elias e Joanã, o laião da tribo de Dan. É por nascimento este chamado, é por linhagem, é por primogenitura, é a raiz de sanção, é a profecia de Jacó se cumprindo, aqui, neste grande chamado, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Ou seja, assim como o sanção reinou sobre Israel 20 anos, Elias e Joanã reinará sobre os 144 mil, nesta última grande obra de Deus. E o que se dirá aqui sobre a benção de Jacó, dizendo que Dan seria a serpente, uma vibra junto ao caminho, que morte está longe dos cavalos e faz cair por detrás o seu cavaleiro. Isto mostra a prudência que Dan tem em desmascarar, nesta última grande obra, os enganos da besta e da sua imagem. Como vocês já estão compreendendo, Deus nos está nos instruindo, mostrando para vós o engano da falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta. No dia 2 de junho de 2020, saiu o decreto da imagem da besta desde então. As leis sobre a falsa liberdade religiosa estão indo avante colocando as leis sobre perseguição e colocando o domingo aos poucos no coração do homem. Então, é assim, queridos irmãos, Deus escolheu o leão da tribo de Dan para reinar sobre os 144 mil nesta última grande obra. Dan, é leãozinho, reinará sobre os 144 mil. e dança era a serpente, uma vibra de tal caminho que mostra os talões do cavalo e faz cair seus cavaleiros por detrás porque tem a prudência de desmascarar os enganos da besta e da sua imagem. Tenha coragem de pregar a palavra de Deus nesta última grande obra. Então, queridos irmãos, este é o gráfico sobre a questão da linhagem de Adão até Cristo e até Elia Joanã. Até Cristo foi até os 4 mil anos a linhagem de Adão e até Elia Joanã então completa os 6 mil anos da história da Terra. Que Deus nos abençoe e nos guarda e que os irmãos compreendam por que este chamado Elia Joanã. É porque Elia Joanã é o leão da tribo de Dan. É por isso que Elia Joanã foi chamado para ser o líder mundial da igreja Adventista o sétimo dia. Foi chamado para ser o profeta Elias que é o filho de Sansão a linhagem de Dan que chega até em Adão. Que Deus nos abençoe e nos proteja e nos dá força para nós vencer esta última grande obra. Para nós estar junto levando a mensagem do terceiro anjo desmascarando a besta e a sua imagem sem temer as consequências juntos todos juntos levando a mensagem de Deus. Muito obrigado que Deus abençoe todos não só hoje mas para sempre Amém. amém. E nesta manhã, preste atenção, vocês vão saber quem é a besta de Apocalipse E qual é o sinal da besta e qual é a imagem da besta Nesta manhã, vocês vão saber qual é a imagem da besta e qual é o seu sinal Vamos lá, a besta ela sobe do mar, tendo boca de leão, pés de urso e corpo de leopardo A besta, aquela que matou mais de 100 milhões de pessoas na Idade Média A supremacia papal, a igreja católica, a inquisição católica, a besta de Apocalipse, o Papa Mas o profeta João, ele vê outra besta representando os Estados Unidos da América do Norte Ele vê os Estados Unidos fazendo uma imagem para o papado Fazendo com que os habitantes da terra novamente adoram o papado É o que está acontecendo já O moniteiro já está unido com o papado na imagem da besta, na falsa liberdade religiosa As igrejas estão promovendo o forno regional de liberdade religiosa A qual é a imagem da besta Mas o profeta João também declara que se os habitantes da terra recebem o sinal da besta Também é necessário saber qual é o sinal da besta Porque o povo de Deus será selado com o selo do Deus vivo E os habitantes da terra, os inimigos de Deus Que não quiseram obedecer o Evangelho Será selado com o selo da besta O mundo todo será selado Uns com o selo do Deus vivo E os outros com o selo da besta E portanto, é necessário vocês saberem Qual é o sinal de Deus e qual é o sinal da besta O sinal de Deus se encontra na sua palavra Padereis dos meus sábados Pois servirão de sinal entre mim e vós O sábado é o sinal de Deus O sábado é o memorial divino da criação O sábado é o selo do Deus vivo O selo da besta é o oposto É o falso sábado E qual é o falso sábado? O falso sábado é o domingo O domingo é o falso sábado Foi o papado que trouxe o domingo do paganismo para o cristianismo Por isso que o domingo é o sinal da besta É o sinal da supremacia papal É o sinal que o papado quer estar no lugar de Deus Acima de Deus Mas ele é o representante de Satanás O seu trono é o próprio trono de Satanás Ele está enganando o mundo com suas heresias Dizendo que o domingo é o dia do Senhor Mas o domingo é o sinal da besta Todos aqueles que guardar o domingo Receberão as sete últimas fracas Pois a palavra de Deus diz Guardareis os meus sábados Pois haverão de sinal entre mim e vós Jesus disse Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai E permaneço no seu amor E ele continua a dizer Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda São esses os que me amam E eles serão amados do meu Pai E eu manifestarei a eles Glória a Deus, aleluia O mundo todo vai se dividir Em duas grandes classes Os adoradores de Deus guardando o santo sábado E os adoradores da besta guardando o domingo A batalha do Armagedon As leis dos homens contra a santa lei de Deus O domingo contra o santo sábado Será o último ato do drama Uma perseguição triplice Contra o povo de Deus Para se cumprir Apocalipse capítulo 16 O verso 13 e o verso 14 que diz Vi três espíritos Semelhante a rãs Porque são espíritos de demônios Vi sair da boca do dragão O pau é o espiritismo E vi sair da boca da besta O pau é o catolicismo E vi sair da boca do falso profeta O qual é o protestantismo apostatados Esses três unidos Para batalhar contra o dia do Senhor Contra o dia do Deus Todo-Poderoso Tchau! A CIDADE NO BRASIL